Uma frente fria se aproxima da cidade de Alto Garças na próxima semana. As temperaturas mínimas do nosso município devem chegar na próxima quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, a 7 graus. A temperatura aqui no nosso município começa a cair a partir de terça-feira. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, A próxima semana em nosso município deve começar com um clima bem ameno, registrando a mínima de 17 graus e a máxima não passando dos 30 graus. Nos dias seguintes, a massa de ar frio começará a ganhar força. A previsão numérica de tempo estendida prevê uma semana mais fria na semana do dia 23 de maio, podendo oscilar entre 2 e 7 graus. Na semana passada, nós já tivemos uma amostra desse friozinho que se aproxima. Agora, na próxima semana, já é o momento de tirar mesmo do guarda-roupa aquele agasalho. Em Mineiros, por exemplo, também na próxima quarta-feira, as temperaturas devem registrar menos 2 graus. As cidades de Alto Taquari, Alto Araguaia e Itiquira também registram temperaturas bem baixas na próxima semana.